Canta Belém Belém, Belém, acordou a feira É bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira do Grão-Fará Belém, Belém, do Paranatina Do bar, do parque, do bafassá Vem te vir, sabe a palmeira Não dá baladeira, deixa voar Belém, Belém, acordou a feira É bem na beira do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira do Grão-Fará Belém, Belém, acordou a feira É bem na beira Que lindo, Belém, Belém, vem ver o peso do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira do Grão-Fará Bé, 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 Bé